Coloca o microfone na boca pra falar Teoricamente é proibido ficar tirando foto Amiga, por que você não trouxe o microfone pra mim? Porque quebrou o segundo, tá tudo aqui Não pode filmar aqui, amiga Um ponto, duas pessoas vêm dois pontos O ponto tá bom Tem amiguinhos nossos ali atrás Eles, eu acho que eles são um casal homoafetivo Então eles estavam se pegando no bumbum Um, dois, três, quatro Love your hands You can see them riding on the pavement Young kids, they're growing up in basements Online, a whole new generation I'ma make mine, so you better go take it Always, they need a new replacement Decentralized, can't contain it We're changing lives, yeah, upgrading Calling to a side of the older generation I want to keep you up in the area Make all the demons quiet We were built to drive, yeah I think that we won't let it know Eu tô aqui, estando em tombos Esperando meu amigo, para eles poder chegar nesse shopping Aqui, a gente vai matar a saudade dele, né? Porque faz um tempo que ele não tá Que ele já foi embora da China É que é complicado fazer um vlog na China Porque toda vez tem, eu sinto que tem segurança Ao meio da coluches fazendo algo de errado, né? Não sei se dá pra ver um aqui atrás de mim E eu vou ficar aqui na frente do shopping, né? Esperando o Alex vir chegar aqui Que ele vai, a gente combina aqui nesse lugar Porque a gente vai no restaurante italiano Gente, vocês não tem noção Mas tá um vento aqui Porque já é primavera Já tá bem quente Aqui A gente Tá linda Deixa eu segurar o tempo de microfone que eu seguro Vai Eu quero ficar do teu lado aqui, ó Irene Primeiramente, deixa eu dar uma surra de bom dia pra vocês Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia O Juedi tá um pouquinho diferente, né? Eu mudei um pouquinho, né? Vocês podem perceber aqui no visual Mas o canal continua o mesmo, tá? Hoje a gente vai dar um giro aqui Na área mais badalada de Beijing Salentum Minha filha, eu falei exatamente a mesma coisa Porque não tem como negar Que aqui é a área mais o quê? Badalada E hoje eu tô com um convidado especial Esse modelo aqui Eu Tá vendo óculos que eu tenho igualzinho Igualzinho O estilo é igual, gente Então fiquem atentos aí Que a gente vai mostrar mais pra vocês Pra onde a gente tá indo agora A gente tá indo cagado Não Eu 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 estou indo ao banheiro fazer Necessidades Olha que negócio da Gucci aqui Que chique Tá aqui, gente Olha essa buvuca aqui, minha gente Não, acho que vai sair algum modelo Algum artista Vai sair Tão esperando a gente, né, amigo? Tão esperando a gente Só pode Nossa, o tamanho da lente daquele cara, né? Mas só que só vai com lente grande, né? Aquilo, não Brincadeira Não E eu quero saber se o Ed traz Todos os gadgets que ele tem aqui Já tem um tempo que eu encontro o Ed Não, o pessoal nem tá vendo O pessoal nem tá vendo o setup Mas esse teu setup, gente Ele tá com um setup aqui Muito moderno E você tem que fazer uma review Desses Porque tudo que o Ed compra Eu compro igual Então ele testa É verdade Ele tá falando É verdade Isso é verdade Então A gente não veio da foto do homem aqui, ó Tirando a foto, ó Mas tá muito bacana Isso aqui tudo é novo, eu sei, ó Porque eu sei tudo que ele tem, eu sei Tudo é novo Tudo é novo É, porque a câmera é nova E a câmera é nova Mas isso aqui não é novo, não Isso aqui não é novo O microfone não é novo? Não Ah, mas você tá usando tudo É do, tipo Há anos que a gente viu esse microfone Você nunca viu Não é Ah, mas já faz um tempo Eu já esqueci Eu já esqueci fotografia um pouquinho, né? Eu já não lembro mais nem Como os equipamentos Eu já tinha um tempo de... Olha o pessoal ali, ó Fazendo fotos Com o Instax ainda Com o Fuji, né? Porque tem que ser Fuji Tem que ser Fuji Olha a minha assistente Que não colocou o microfone em mim Ah, é o café do... E aquele Fuji ali Pelo que eu tô vendo Não é o 99 Então já tá um pouco atrasado Não Não é Que a Fuji lançou uma Uma Instax nova Semana passada Essa semana, né? Não sei Não é só aí E é claro que é muito caro Esse Instax que elas lançaram Mas o chinês aqui tem bala na gula Bala na gula Sim, na gula também Olha que lindo Isso aqui é novidade, gente Esse telão aqui em cima, ó Tem um telão aqui em cima E ele é 4D Tem aquele... Tem cheiro? Tem cheiro Mas tem aquele efeito Que a imagem sai da tela Aqui? Não, ali de trás Perigoso, hein? Porque pode... Ai, eu já quero... Então, bora... Ai, eu quero comprar um líquido pra câmera Porque... Pra câmera, não Pro olho Porque... Daqui a pouco vai vir uma tempestade de areia Lá da... 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 Da Mongólia, né? E é normal A gente tem tempestade de areia aqui Uma vez por ano tem Aí vamos no mercadinho ali Aqui, ó Marketplace Cadê? Aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Que o Alexita me levou aqui Ele disse que tem em Colírio E tem banheiro lá Pra fazer controle Ó, tem loja da Apple Aqui Tem uma exposição da Gucci Que eu já mostrei no início, né? Pessoal tirando foto com a Instax Tem esse rapaz E tem o modelo da Gucci O modelo da Gucci também, né? Fazendo E o shopping, tipo... É... Muitas coisas pra fazer nesse shopping, né? O que tem pra fazer esse shopping? Se ele já mora aqui na frente Eu acho que esse shopping aqui Basicamente é mais de moda E também tem restaurantes legais Pra comer, né? Olha, filma ali, pessoal Olha o quanto de... Nossa, o quanto de fotógrafa É verdade, ó Olha ali Quantidade de fotógrafos, gente Aqui, ó Tudo buscando talentos, né? Pra vender fotos, né? Coloca o microfone na boca Pra falar Teoricamente é proibido Ficar tirando foto Porque quando você tá andando aqui Esses homens aqui Eles ficam apontando a câmera Pra você e sai de fora Esses homens ali, ó A senhora ali tirando É uma mulher E o pessoal de fora Não gosta de ter uma câmera Assim apontada pra você Quando você tá andando No shopping Então teoricamente é proibido Tem aquela placa ali Falando que não pode Mas mesmo assim... Ah, é verdade Deixa eu filmar a placa Peraí que eu tenho um zoom Eu não preciso chegar tão perto E por exemplo A polícia acabou de passar aqui E não fez nada Ninguém fez nada Ali, ó A placa de proibido... Não, mas é proibido fotografar... Não, é proibido fotografar tudo É Isso, tá me ligando Tem que tá me ligando Você passava muito naquela passarela Do Amazon Shopping, né Amiga que você ficava lá Não, porque eu sou quem morar Porque quem mora perto das coisas Das coisas ricas é você Não sou eu Eu morava na costa de Ed Porque ali no negócio Era pra onde eu tinha passado Era pra onde eu tinha passado Era uma partida A única parte que eu tinha passado Era pra ligar a pé O Felipe me falou uma coisa muito importante Porque estreou aqui na China Assim como ao redor do mundo inteiro Duna Doi Aqui estreou uma semana depois Da estreia mundial Mas estreou, pronto Não, porque tem que... Teve o delay da... Da censura Da censura Não, mas nada a ver O delay da censura Porque quando eles vão lançar o filme Eles já mandam pro mercado da China já Porque eles sabem que eles têm que aprovar Então eles já colocam isso no calendário também Mas aqui demorou a ser lançado Uma semana depois É, por algum motivo, né Demorou pra ser lançado Mas enfim Ah, e às vezes eles não lançaram Por quê? Porque às vezes tem um filme chinês muito importante E eles não querem concorrer Não querem concorrer Às vezes acontece isso também Que cai, não é mesmo? Então provavelmente pode ser isso Esse rapaz aqui fez o maior escassel E queria ver que ele ia assistir uma tela grande E ia assistir a IMAX Porque aqui na China tem tanto IMAX quanto CITIC, né Que é os 120 frames Foi ver o que aconteceu aí Eu ia falar Obrigada por você ter convidado Foi sem reflito Mas valeu a pena Mesmo não entendendo essas partes E como eu já sabia a história Então valeu a pena a experiência E o áudio, o som, a imagem Foi tudo uma som Então ele vai acabar assistindo na... Na caixinha Na caixinha, pirateado, gente É isso mesmo O que ele quis fazer Nossa, mas essa loja aqui ela é toda bagunçada, né? Amigo, por que você não trouxe o microfone pra mim? Porque quebrou o segundo Eu tô toda com... Eu não posso filmar aqui, amiga Gente, proibiram a gente de filmar dentro Com a loja de conveniência Porque falaram que não podia, né? Eu não consegui, não pedi Pra boticar no emprego Eu não tô falando Mas tava, gente, uma bagunça Bagunça Não queriam filmar porque não queriam ser expostos Pela imprensa O pessoal não propõe lá Denunciar Qual é aquele que denuncia Celso do Sumano? Direito Pois é, Celso do Sumano tem que vir aqui na China Dar uma bronca no pessoal Mas a gente vai bem tratado pelo menos Também não tem nem funcionário lá, né? É tudo automático Gente, tô fazendo aqui um revival Como é voltar pro lugar onde eu morava Você morava aqui? Agora que você não morava mais aqui Você pode falar onde que você morava? Pra mostrar pro Brasil É, agora eu vou vender lá Que agora é seguro Se morava onde? Solitum Sorro Torre 16 Apartamento 2503 Quanto que era teu aluguel? Já que você não tá mandando mais aqui Ai, me conta Fala assim Conta no ouvido Não, não, não Gente Gente, eu vou falar uma coisa que eu fiquei chocado pra vocês Eu compro essa marca de lente, né? Pra limpar lente Há anos Eu compro essa marca Só que eu evito comprar essa marca aqui Essa embalagem específica, né? Eu não tive escolha Porque eu nunca sabia abrir Esta embalagem Eu nunca soube abrir Assim, porque essa embalagem Ela vem Mostrar pra vocês Ela vem com esse negocinho aqui E eu não sabia como abrir Eu sempre pegava uma faca Uma tesoura Enfiava aqui dentro e abria Como é que você faz pra abrir essa embalagem aqui? Qual? Essa aqui, que não é assim Como é que você vai pra abrir? Corta Você corta, né? Ela também corta Aí eu fui pedir da moça Pra ela uma tesoura pra abrir Aí ela pegou a tampinha E dentro da tampinha, gente Olha a engenharia Tem um negócio pra furar Então você encaixa a tampinha assim, ó Você encaixa assim, ó Faz uma pressão e corta Quinze anos usando isso aqui Nunca aprendi isso Aprendi na China, gente Aqui, ó Agora você já sabe Como é que faz pra abrir, ó Agora eu não fiz isso Ah, é? Você tá me vendo? Ah, eu não fiz cirurgia ainda Tá vindo mais gays aqui Mais gays Ah, mas eu achei meia boca A gente tá no restaurante italiano De pizzaria, na verdade, né? Ó, vem um pãozinho aqui, ó O pãozinho eu achei meia boca Porque no concorrente vem mais pão Tem mais variedade Mas esse pão é melhor? Ah, deixa eu provar Não sei o que Veio contadinho o pão Dois pessoas e dois pães O pão tá bom Não é ruim, não Não é um pão ruim Meu pão é fermentação natural É fermentação natural? É Mentira É E vem o garçom bonito Que o Alex falou que eu tô flertando Mas eu não estou flertando Eu tô fotografando essa bonita Quer dizer, essa bonita está me fotografando A gente fez vários ensaios Nossa, mas o ruim é que Amigo, a câmera está te curando Porque ele tá focando o cara lá de trás Isso Agora a câmera tá focando certo Parece um pouquinho atrás Pra eu pegar você, amigo Como assim parece um pouquinho atrás? Sair atrás da câmera Porque tá aparecendo só a câmera A câmera tem dificuldade de reconhecer pessoas bonitas Essa câmera que o Alexandre Filipe tá usando É a X-T4 Ela é um modelo antes dessa aqui Que eu estou usando Você gosta dela, amigo? Gosto Ele falou que ele gosta Mostra, ela nem diz na verdade Deixa eu focar Olha Olha, gente Tá aprovado? Não sei Com a opinião de vocês Sejam sinceros Quer dizer, podem mentir também, né? Pra não decepcionar Tem amiguinhos nossos ali atrás Eles Eu acho que eles são um casal homoafetivo Então a gente tava se pegando no bumbum Ali atrás A gente quer que a câmera não tá focando, né? Tá focando agora Na pessoa bonita Que é o Alexandre Que tava tudo uma delícia, né? Tinha uma pizza ali De quatro queijos Tinha essa pizza Era de que que essa pizza aqui é? De... Carbonara De carbonara E eu já comi tudo já Ele disse que ele vai levar pra casa Pra esquentar Peruca aqui na frente Ah, eu sei Já comprei peruca ali É caríssimo, Rebeca Caríssimo Gente, o vlog de hoje vai ficando Por aqui A gente vai andar ali na estação Porque abriu uma estação nova aqui Que conecta essa área toda Essa porra toda Só que ela não tem conexão com outras áreas No metrô Não Não tem conexão com a área Que o Ed quer ir Que é a área mais importante da cidade Que é a área que vai pra minha casa Não tem conexão Aí eu vou lá ver como é que é essa área Com o Alexandre Vou mostrar pra você Antes de o vlog terminar Então essa aqui é a estação nova Que abriu Eu esperei muitos anos pra abrir essa estação Acredita? Não Mas acredite que eu tô falando a verdade Não tô mentindo É... É uma estação nova Então a gente se despede aqui do Felipe Peraí, dá um oi Tchau Felipe Tchau gente Até o próximo vídeo Isso Ixi, encofocou na cara dele Tchau gente É Meio sem foco Tchau gente Até o próximo vídeo Foi ótimo ser Ed por um dia Eita, ficou pôr na volta Ficou Mandar, manda tudo Peraí, não acaba não a gravação Peraí Mas não tá acabando Minha gravação é que nem minha vida Nunca acaba É eterno Fica aí Não, volta pra direita Direita Sai um pouquinho de trás da câmera Não, volta pra direita Menos A câmera volta Isso Tchau Tchau Vou seguir ele pessoal Tchau 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 Tchau